Dom Jacinto foi recebido pela Diocese de Pelotas com faixas e homenagens. Donja, como é conhecido carinhosamente pelos fiéis gaúchos, foi recepcionado também por uma comitiva de tubarão. O grupo viajou até o Rio Grande do Sul para acompanhar a posse e a primeira missa celebrada lá por Dom Jacinto. Durante a cerimônia, o vigário-geral da Diocese fez a anunciação da posse. Com o gesto de sentar-se na cátedra, Dom Jacinto assumiu oficialmente sua nova função. Já em Poçado, celebrou a primeira missa como bispo da Diocese de Pelotas. Dom Jacinto elogiou a comunidade pela recepção e acolhida. E o povo aqui é muito acolhedor. E quando a gente é bem acolhido, o resto do trabalho certamente será muito mais fácil, porque assim nós podemos somar forças juntos. E um trabalho bonito é aquele que é de somar forças. Em Tubarão, uma comissão se reúne amanhã para escolher um administrador diocesano, até que um novo bispo seja nomeado para a Diocese. A partir do momento que ele toma posse aqui, a nossa Cé fica vacante em Tubarão. E aí, claro, ficamos sem bispo e não sabemos até quando. Temos que, agora na terça-feira, eleger o nosso administrador diocesano. E aí o administrador diocesano vai fazer as vezes do bispo em algumas atividades, até que o próximo bispo seja nomeado para Tubarão. E aí E aí E aí